Vasco empresta Lucas Oliveira para o ABC de Natal. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O ABC anuncia uma surpreendente contratação, Lucas Oliveira, o jovem atacante de 23 anos, que até então estava emprestado ao Volta Redonda pelo Vasco da Gama. Sua jornada no futebol se desdobrou pelo Campeonato Carioca, onde ele se destacou vestindo a camisa do clube. Na noite da última terça-feira, o ABC fez um anúncio que agitou o cenário esportivo, a contratação de Lucas Oliveira para a Série C. A jogada intrigante é que o atleta, ainda sob propriedade do Vasco, assinou um contrato de empréstimo que se estenderá até o final da temporada de 2024. Lucas Oliveira ingressou no Vasco da Gama em 2022, vindo do Bangu, mas sua passagem pelo Cruz Maltina foi marcada pela falta de oportunidades. Com apenas três partidas disputadas e nenhum gol marcado, sua presença em campo foi limitada. Diante da falta de espaço no Gigante da Colina, Lucas Oliveira buscou novos ares no Botafogo de Ribeirão Preto, em 2023. Lá, ele participou de seis jogos e conseguiu balançar as redes uma vez. Posteriormente, no Volta Redonda, foram oito jogos disputados e um gol marcado. Neste momento, o ABC se encontra em uma fase crucial no Grupo B do Nordestão, ocupando a sexta posição com quatro pontos. A partida iminente contra o América de Natal promete esquentar o clima na Arena das Dunas, às 19h desta quarta-feira, em mais um capítulo do futebol nordestino. Enquanto isso, no Campeonato Potiguar, o ABC luta pelo segundo turno e está fora da zona de classificação para a semifinal, com apenas dois pontos somados. Restam apenas duas rodadas para reverter a situação e buscar a glória nos gramados do Rio Grande do Norte. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!